Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem graças a Deus e hoje a receita gente, olha que maravilha, biscoitos fritos, aqueles da época da vovó, que lembra muito a nossa infância né? Olha isso aqui que delícia gente, olha cortei um para vocês verem, crocante gente por fora e ó super macio por dentro, olha isso, olha que delícia de biscoito, querem aprender essa delícia? Então bora lá Vamos precisar de muito poucos ingredientes, vamos precisar de duas xícaras de polvilho doce, um pacotinho de queijo parmesão, meia xícara de leite, um terço da xícara de óleo, de um a dois ovos, se precisar a gente coloca dois e cinquenta gramas de mussarela somente, vamos começar aqui gente colocando o leite, é leite frio tá gente? Vamos colocar o leite frio aqui assim ó no polvilho para a gente ir desmanchando ele, tá ó? Vamos mexer aqui com a mão, depois eu ponho a com a colher, depois eu mexo aqui com a mão, é só para tirar os gruminhos, vamos colocar o leite assim ó vou colocar a mão que eu acho que é mais prático tá gente? Minha mão já está lavadinha ó vou colocar assim ó e vamos tirar esses gruminhos que fica, tá? É só agora gente, um pouquinho de paciência e tá fazendo assim ó para desmanchar os gruminhos que fica ó, fica essas pelotinhas, coloca o leite, então vamos tirar os gruminhos então meus amores, já tirei o gruminho ó, tá? Ó, já com as mãos ó, tirei todos os gruminhos agora pessoal, o óleo tem que ser quente, fervendo na verdade, um terço da xícara, dessa xícara de duzentos e quarenta ml tá? Foi com ela que eu medi o polvilho e com ela eu medi o óleo, agora vou levar no fogo e deixar esse óleo ferver então pessoal, já fervi o óleo aqui ó, ele bem quente, vamos escaldar esse polvilho ó, tá fervendo, mostra aqui ó, ele tem que tá bem fervendo para fazer isso ó, ó lá ó, agora a gente mexe bem aqui misturou bem aqui gente, vou colocar o meu queijo tô colocando aqui ó, um pacotinho de queijo parmesão, tá? Ó, um pacotinho de queijo parmesão tá bom? Vou colocar aqui um pouquinho de sal gente, porque eu vou usar cinquenta gramas de mussarela e minha mussarela não tem muito sal, mas fica atenta no de vocês aí, se precisa ou não pôr sal, tá? Ó misturei aqui ó, agora vou colocar o ovo ó, como era pouco óleo, já deu uma esfriada aqui então eu vou colocar um ovo aqui, se precisar de mais a gente coloca mais e agora tem que pôr a mão na massa, não tem jeito ó, fazer um só vai ser suficiente gente, olha isso só amassar aqui bem amassadinho colocar esse paninho aqui gente, pra não ficar batendo depois de bem misturado aqui pessoal, vamos colocar aqui a mussarela, é cinquenta gramas somente, tá? de mussarela e agora é só agregar tudo aqui pessoal, ó, como a minha xícara não tava muito cheia eu precisei colocar mais uma colher só de polvilho aqui, tá? mas enchi bem a xícara, que aí não vai precisar é que eu acho que eu não enchi bem a minha xícara olha aí, a massa tem que ficar essa belezura aqui ó e se tiver grudando muito também, lavem a mão pra depois dar o ponto aqui, tá? ó olha que beleza agora vamos levar pro fogão pra fritar pessoal, o óleo tá frio, ó, tá desligado, tá? o óleo tá frio vamos fazendo aqui o nosso bolinho nosso biscoito, do jeito que vocês preferirem vou fazer assim, ó vamos fazer assim e vamos colocando aqui, ó no óleo frio, com fogo desligado, tá pessoal? ó esse bolinho não vai espirrar fiquem tranquilos, vai ficar bem gordinho tô fazendo grande, ó pode fazer menor e mais fininho se preferirem, tá? ó depois que eu colocar todos eles aqui, gente agora sim eu vou ligar o forno, ó o fogo, ó já coloquei um tanto certo aqui, ó tá vendo que prático, ó agora sim eu vou ligar agora sim eu liguei o forno fogo ô, que mania de forno agora sim, pessoal liguei o fogo e agora vamos fritar pessoal, não vou fritar tudo ó, começou a fritar vou fritar só esse pouquinho aqui e vou guardar o restante coloquei aqui, ó e vou guardar na geladeira, ó deve uns três dias na geladeira, tá gente? ou congelado mais tempo não vou fritar tudo porque só tá eu e minha irmã aqui, tá? então a gente não vai fritar tudo agora vou deixar pra fritar depois no café da tarde então, ó assim, ó eles começam a virar sozinhos, tá pessoal? olha aí, ó pode ficar tranquilo que não vai espirrar porque a gente colocou no óleo frio tá, ó começa a virar sozinho, ó então, ó daqui a pouquinho, ó que ele estiver douradinho eu já mostro pra vocês pessoal, olha pra vocês verem tô aqui em cima, ó não espirrou nenhum ainda, ó e olha como fica bonito, ó os queijinhos ficam bem douradinhos, ó agora já vou tirar e vou colocar outra remessa, tá pessoal? tô mostrando pra vocês porque eu não vou fritar tudo vou fritar de pouquinho assim olha que lindos que tão ficando, ó tá? vou tirar agora e vou colocar o restante aí mostro pra vocês tirou a primeira remessa? olha lá desliga desliga o fogo aí coloca a segunda remessa, tá gente? ó aí sim coloca a segunda, ó então ficou fogo desligado aí depois que vocês enrolar tudo aí sim vocês coloca de novo no fogo ó agora sim eu vou ligar o meu fogo assim que fritar eu volto então pessoal, ó já fritou aqui vocês podem ver que não espirrou nenhum gente olha vou tirar aqui e vou quebrar um lá na mesa pra vocês verem, ó vou desligar aqui agora e vou tirar ó já fritei o meu biscoito como eu disse eu fritei bem menos da metade da quantidade olha isso aqui, gente olha que maravilha de biscoito, pessoal olha isso vou quebrar um aqui pra vocês verem olha gente crocante por fora e olha essa belezura por dentro gente olha isso que delícia, gente maravilhoso, né? espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje e se gostou não esqueça de deixar aquele joinha compartilha gente comenta se gostou se inscreva no canal serão todos bem-vindos beijos ficam com Deus tchau 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 Obrigado.